Eu moro em um lugar verde azulado Junto ao céu arrogeado Onde o sol vai se esconder A casa é bem modesta Sem pintura Mas é uma gostosura De lugar pra se viver A aurora vem raiando perfumosa Até as flores ficam prosas Principiando a se mexer De noite oclarando a lua cheia Deixa a cor de mel de aveia Os pingos de ouro vai a tremer De noite oclarando a lua cheia Deixa a cor de mel de aveia Os pingos de ouro vai a tremer As plantas são É como a natureza A cidade é uma beleza Sem precisas ocorrer A voz sai da garganta De repente Pois o coração da gente Vive alegre como o que Canta a passarada A gente escuta A cachoeira lá na gruta O galinho, o galincé O vento é como as cordas Da viola Tira cordes que consola Resvalando Nossa fé O vento é como as cordas Da viola Tira cordes que consola Resvalando Nossa fé Umaatterra A cœur Aathy A A A CIDADE NO BRASIL